Boa tarde a todos, está aí o triciclo de fabricação da Rigette número 701 Esse assim como o 700 também está indo para o município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro Também é do Motoclube Touaregs Esse triciclo é do nosso amigo Edinho Assim como o 700, ele também saiu com a roda de liga Que como eu havia explicado, eu tinha dois jogos dela E acabei cedendo para esses dois clientes Bom, é um RGT5, motor 1.6 do Fox 0km, câmbio de 5 marchas também 0km Está na configuração de guidão reto, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do carona Além dos baús de couro Esses triciclos que estão indo para o Touaregs, os clientes trouxeram para a gente instalar Essa lanterna decorativa aqui, em cima de cada paralama E também a águia, a ponta do paralama aqui Lembrando que é plástico Qualquer coisa, seja de metal, tem que ser presa no suporte Senão lá quebra o paralama, tá? Então tá aí, é um RGT5 Que é o top de linha da Rigette hoje O 702 é bem modificado Como eu havia dito, a corda é diferente As lanternas diferentes, os retrovisores E o 702 também tá vendido já Já foi vendido para o Rio de Janeiro, é um vermelho também Já tá pronto Vamos agora lavar e encerar para poder fazer o vídeo, tá? Bom, vou acender o triciclo aqui como de praxe O primeiro botão aqui é o pisca-alerta O segundo botão é o LED sinalizador do paralama O terceiro botão é o farol de milho inferior E o quarto botão é o LED decorativo O farol de milho superior tá no botãozinho na mão aqui Vou acender o farol principal dele também, ele acaba até aceso Então tá aí, ó Modelo RGT5 Tá indo para o município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro E o 703 também é mais um triciclo Que vai para o mesmo local Angra, também para o Touaregs Que é do nosso amigo Felipe 703 Daqui a pouco tem vídeo dele aí, tá sendo finalizado Vou dar uma funcionadinha no motorzinho aqui Primeira coisa, se antes fosse funcionar um triciclo Ver se ele tá no ponto morto Putãozinho pra baixo Start Já foi Então tá aí, ó Então tá aí, ó Então tá aí, ó Tchau, tchau. 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 Tchau.